Muito bem, nós vamos aqui retomar o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de março de 1861. Conversas familiares de Alentúmulo é a sessão que nós estamos estudando. E nós vamos agora fazer aqui o estudo das comunicações da senhorita Pauline e também de Henri Mugger. Então vamos a eles. Nós estudamos no nosso encontro anterior aquelas reflexões tão valiosas sobre as comunicações da senhora Bertrand. Tivemos dois encontros para falarmos sobre os estudos, sobre as impressões dela no plano espiritual. E agora a gente vai então aqui para a Pauline. Uma outra comunicação também aqui, tão interessante quanto para o nosso aprendizado. Então vamos lá. Para nós aqui sempre chegam novidades. E para os nossos amigos do plano espiritual, cada um fazendo a comparação sobre as suas impressões, as impressões que esses espíritos tiveram naquele passado, era tudo muito novidade. Hoje nós temos a doutrina que vai trazendo para nós um esclarecimento a mais. Mas lembrando também que a doutrina não consegue ainda levar um esclarecimento para toda a nossa humanidade a respeito da realidade do plano espiritual. Então nós encontramos ainda muitos espíritos que desencarnam se surpreendendo com essa nova realidade a partir dos conceitos, a partir dos dogmas, das crenças que ainda alimentavam. Então são comparações interessantes, cada um ali dentro do seu ponto de vista. Então, senhorita Pauline N., enviado pelo senhor Pichon, médium de Sanz, mais uma vez aqui Kardec, recebendo uma comunicação vinda de grupos que mantinham contato com a doutrina espírita. Senhorita Pauline, então, feita a evocação. Então a gente lembra sempre que quando Kardec coloca apenas evocação, é feita sempre ali aquela solicitação e a permissão também, e o amparo do plano espiritual, para que essas presenças, essas manifestações sejam sempre proveitosas, construtivas, para o grupo lá da sociedade. Então, nesse caso, tanto na sociedade como outros grupos também. Como é o caso aqui do senhor Pichon. Evocação. Aqui estou, meus bons amigos. Vossos pais nos pediram que vos perguntássemos se sois mais feliz do que na existência terrena. Teríais a gentileza de nulo dizer? A resposta. Oh sim, sou mais feliz do que eles. Algumas vezes assistis vossa mãe? Eu quase não a deixo, mas ela não pode compreender todo o encorajamento que lhe dou. Sem isso não estaria tão mal. Ela chora por minha causa, e eu sou feliz. Deus me chamou a si. É um favor. Se todas as mães estivessem bem compenetradas das luzes do espiritismo, quanta consolação para elas. Dizei a minha pobre mãe que se resigne por enquanto, porquanto, sem isso, afastar-se-á de sua filha querida. Quem não for dócil às provas que lhe envia o seu Criador, falhe ao objetivo de suas provas. Que ela compreenda bem isso, senão não me verá tão cedo. Ela me perdeu materialmente, mas me encontrará espiritualmente. Que trate, pois, de se restabelecer para assistir às vossas sessões. Poderei, então, consolá-la melhor. Eu mesma serei mais feliz. Bom, aqui uma filha trazendo a consolação para uma mãe. E é bem interessante, porque geralmente a gente ouve sempre o depoimento das mães e dos pais, naturalmente, com relação aos filhos que partiram. E a gente teve, nos trabalhos do Chico e de outros médiuns também, uma grande quantidade de informações a respeito dessa experiência vivida por essas pessoas encarnadas. Então, muitas dores, muitas lamentações, peregrinações que aconteciam de instituição para instituição, em busca de uma comunicação, de um entendimento. A frequência em centros espíritas, começando a ter uma melhor afinidade com a doutrina espírita, para diminuir as dores, que muitas vezes são profundas, e bastante prolongadas, que sentem, em virtude dessa perda. Então, a gente geralmente vê esse lado mais encarnado das dores da separação. E aqui nós estamos vendo uma comunicação de uma filha dirigindo a mãe, mas não apenas levando a comunicação, como nós conhecemos, de muitos livros que são publicados, em que os filhos mandam recado, em que os filhos falam com as mães. Aqui, nesse caso, nós estamos vendo uma filha dando uma visão mais objetiva sobre o processo da dor que a mãe vivencia, qual é o conselho que é dado para essa mãe, para que ela se aproxime dessas instruções, desses novos ensinamentos, e que possa abrir, nesse caso, um espaço para que a filha realmente a auxilie nesse processo de consolação. Então, é bem interessante a gente ver aqui como a filha está vendo as dores da mãe. Porque, geralmente, como eu comentei, como os filhos falam diretamente com a mãe, é uma relação, uma conversa mais específica, familiar. Aqui não. Aqui é a filha conversando com o grupo a respeito da dor da mãe. Então, a gente vai entender aqui, por exemplo, quem não for dócil às provas que lhe envia o seu Criador, falha ao objetivo de suas provas. Bom dia, Maril. Que provas seriam essas? Exatamente ali a prova que muitas pessoas passam dessa dor da separação. Então, nós temos ali filhos que desencarnam logo no início da jornada terrena. Nós temos filhos que desencarnam da adolescência. Temos ali companheiros que desencarnam. E essas desencarnações são desencarnações já programadas não apenas para o Espírito que desencarna, mas também para os companheiros e familiares que têm ali no seu histórico, digamos assim, no seu currículo, na sua programação reencarnatória, exatamente essa separação. E lidar com essa separação é parte de uma experiência de aprendizado. E quando se rebela contra isso, que é o que o Espírito está dizendo para nós aqui, quem não é dócil, falha no objetivo das provas. Então, essa rebeldia, essa revolta, quantas e quantas vezes nós vemos nessas histórias, mais uma vez lembrando das comunicações que chegavam através do Chico, dos livros que foram publicados e tudo mais, pais e mães que se afundam nas dores da depressão, nas dores da separação dos filhos, sendo que, na verdade, já havia essa pré-definição de que essa experiência acometeria aquele grupo familiar. E caberia, então, a esses familiares que ficaram seguirem em frente, com resignação, com coragem e, principalmente, com fé em Deus, nos seus desígnios, nas suas determinações, compreendendo, por exemplo, que aquele filho que retorna, aquele jovem que retorna ao plano espiritual, é, na verdade, um jovem que cumpriu a sua experiência de curto prazo, aqui no mundo físico, retornou e os pais cumpriram um grande papel que era exatamente ali possibilitar a esse espírito, essa reencarnação. E aí, então, no momento de retornar ao plano espiritual, os pais, então, deveriam compreender, já que não foram pegos de surpresa. Sabiam intimamente, mas nem sempre aceitam, nem sempre se colocam nessa condição de docilidade. Nós vimos naquele documentário, produzido sobre as histórias do Chico, as cartas psicografadas por Chico Xavier. E ali, nesse documentário, nós temos ali vários e vários depoimentos de pais e mães que contam as suas histórias a respeito das comunicações consoladoras que vieram do plano espiritual pra poder fazer com que aquela dor fosse diminuída. Ou mesmo ali, transformada, né, na esperança, na coragem, que era tão necessário, né. Então, nós vimos ali, né, nesse documentário, ele é muito interessante, vale a pena a gente estudar. Marião lembrou, né, deixa eu ver aqui, peraí, Marião não. O soldado lembrou, né, que a ordem natural do mais velho partiu primeiro. Sempre os pais antes dos filhos, né. Pois é, e o que os Espíritos colocam pra nós é que quando nós compreendemos as leis de Deus, essa ordem natural, ela passa a ser compreendida não dessa forma superficial como nós vemos. Basta simplesmente que os pais vão primeiro e os filhos depois. nós temos que lembrar dessa programação reencarnatória. Temos que lembrar dessa dinâmica do mundo espiritual em que todos nós estamos ali, né, prontos pra cumprir ali as nossas experiências e cada um retorna ao plano espiritual não por acaso, né. E claro que isso é muito difícil, né, porque isso vai necessitar, vai exigir de nós um conhecimento profundo que vai exigir também um tempo prolongado de estudos. Por exemplo, quando nós vemos na televisão crianças e jovens que desencarnam principalmente em circunstâncias de violência, há uma inconformação, uma revolta imediata, não pela perda em si, mas pela forma como isso aconteceu. Então, pra que a gente compreenda que aquela experiência era uma necessidade do Espírito, que aquela experiência era uma necessidade da família, que o Espírito retorna ao plano espiritual conforme ali a sua programação e que isso deve ser aceito com docilidade, é algo que vai exigir de nós não esse conhecimento ainda básico que nós temos da doutrina espírita, mas um conhecimento que realmente vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a ter essa compreensão, essa esperança. Então é realmente muito difícil ainda pra essa condição, mas o que os Espíritos procuram fazer é trazer exatamente esse ensinamento, mesmo que seja de uma forma inicial. Porque o conhecimento espírita, ele vai trazer pra nós uma visão muito abrangente sobre a realidade do mundo espiritual e não especificamente sobre perda de entes queridos. Quando a gente vai ao centro espírita, por exemplo, e faz ali um balanço sobre quais são os motivos que cada pessoa tem pra estar no centro espírita, a gente vai ver relatos de pessoas que vão trazer ali dores das mais variadas características. Então é a dor da perda de um ente querido, é a dor ali dos conflitos dentro do lar, é uma doença que leva as pessoas até ali, e somente uma pequena parcela vai se apresentar como sendo pessoas que querem apenas conhecer o Espiritismo. Mas a grande maioria vai ali pela dor. Então a doutrina espírita hoje, ela começa a ser difundida, trazendo pra nós uma visão geral pra que cada uma dessas dores possam encontrar a sua consolação. Agora, especificamente sobre perda de entes queridos, pra que a gente possa compreender o motivo, compreender do porquê o Espírito desencarnar naquele momento, daquela forma, pra que a família possa aceitar isso, ainda não é possível pra nós. Então esses conhecimentos que vão chegando são conhecimentos genéricos sobre a doutrina espírita e a realidade do mundo espiritual. E cada um de nós vai processar essas informações genéricas, adaptando-a cada um à sua necessidade. Então isso realmente acontece pra todos nós. Dudu lembra, ali em cima, minha mãe, quando perdeu meu irmão, foi bem traumático e ao receber um recado da psicografia, ela foi tomada de uma doçura tão grande que nunca mais chorou ou se desesperou, ou se depressou, depreciou. Então nesse caso a gente vai lembrar também que essa porta de comunicação que existe entre plano físico e plano espiritual possibilita exatamente essa consolação. Agora nós temos aqueles que recebem essas comunicações e se transformam, nós temos aqueles que recebem comunicações e mesmo assim não aceitam, nós temos aqueles que não recebem comunicações e aceitam isso porque trazem dentro de si esse entendimento sobre a necessidade do retorno e portanto confiam na bondade de Deus e temos aqueles que não querem, não aceitam e se revoltam. Então nós vamos encontrar pessoas das mais variadas naturezas, com temperamentos variados, cada uma lidando de uma forma muito particular com essas dificuldades. A doutrina espírita procura fazer ali cumprir o seu papel consolador, mas cada um vai viver ali os seus próprios motivos. Fabio colocou, né, daí o convite à docilidade justamente porque não nos lembramos, mas não é fácil, né, claro, esse exercício de docilidade, existe bastante esforço de nós até se tornar uma virtude, né, então por isso que eu comentei que a doutrina espírita vai trazendo para nós um conhecimento que vai se aprofundando conforme nós vamos amadurecendo. porque a princípio falar do mundo espiritual é muito fácil, não, os espíritos continuam vivos após a passagem para esse outro plano, após a morte do corpo físico, até que a experiência não bata a nossa porta. Aí então há a necessidade do amadurecimento, da maturidade espiritual de cada um, a partir daquilo, né, do conhecimento que vai adquirindo. Então é um processo que cada um tem ali o seu próprio caminho. Por isso que a doutrina espírita chama atenção, né. É mais fácil nós começarmos pelo amor e estarmos preparados para a dor, se por acaso acontecer, do que infelizmente sermos levados, sermos levados pela dor para depois nós amadurecermos, né. Então, ela faz um convite, né, exatamente para que todos nós aprendamos sobre essa realidade para conhecermos todos os mecanismos da vida. Mas a grande maioria, como eu comentei com vocês, se fizermos aquele balanço dentro de um grupo de frequentadores de centros espíritas, nós veremos que a grande maioria está ali pela dor, não pelo amor. Ou seja, nós tivemos que ser chamados pela dor. Mas o convite pelo amor foi aberto, né. Tanto é que quem quiser conhecer a doutrina espírita fica à vontade. Mas todo mundo só se aproxima quando precisa. Dudu colocou eu passei por três fases de quase morte em acidentes, né. Você vê que foram meus avós, tio, irmão, pais e mães e eu estou aqui, né. Pois é. Então assim, cada um ali no seu tempo, cada um no seu momento. O Fabio lembrou aqui, né, as notícias são sempre muito consoladoras e fortalecedoras. E já adiantando, né, que nós já temos o nosso livro, o próximo livro para o nosso estudo selecionado, que vai tratar exatamente, né, de comunicações. Então depois eu trago para vocês aqui o título para nós estudarmos. Nós vamos entrar um pouco, né, no círculo íntimo das comunicações familiares, né, e entendermos um pouco sobre a dinâmica da desencarnação, o modo cada espírito vai se encontrar no plano espiritual e o efeito que isso provoca junto aos familiares que receberam as comunicações. Então, logo, logo eu passo para vocês direitinho. A Angelina colocou, né, nossa mãe desencarnou primeiro. Depois de 20 anos eu senti a presença. Nosso pai, meses depois, o vi e até hoje o vejo e converso, né. Então, essa facilidade. Primeiro, né, claro que tudo depende da confiança, da fé que cada um tem em compreender essa nova realidade do plano espiritual. E depois vem os mecanismos, né, da mediunidade, mediunidade bem direcionada, da mediunidade bem compreendida, para que essa comunicação, essa comunicação seja saudável entre o encarnado e o desencarnado. E eu falo saudável porque muitos são aqueles que são médiuns e vivem verdadeiros tormentos por não compreenderem essa nova realidade. Então, isso faz parte desse processo. Mais uma vez aqui, então, como foi colocado pela Pauline, né, Deus me chamou a si e a um favor. Se todas as mães estivessem bem compenetradas das luzes do Espiritismo, quanta consolação para elas. Então, começa esse esclarecimento que ela traz para nós, né. E depois aqui, dando um recadinho, né, que ela compreenda bem isso. Se não, não me verá tão cedo. Exatamente pela falta de sintonia que existe entre encarnado e desencarnado em que os próprios encarnados criam essa barreira impossibilitando que os desencarnados se aproximem e tragam de uma forma positiva, de uma forma construtiva e amorosa, se aproximem, né, tragam ali notícias sobre eles, trazendo também até a própria consolação. Depois daqui pergunta, poderias manifestar-vos a ela de modo mais particular? Poderia ela servir-vos de médium? Assim, ela receberia mais consolação do que por nosso intermédio. Aqui ele traz aqui nessa informação, nessa pergunta que foi feita, algo bastante interessante que era exatamente o incentivo que Kardec fazia naquela época para que as pessoas, elas próprias, buscassem a comunicação com o plano espiritual. Daí, então, tanto o manual de instruções lá que foi trazido, né, sobre mediunidade, depois o livro dos médiums, ensinando as pessoas a se comunicarem com o plano espiritual, trazendo ali as orientações básicas para que essa comunicação seja positiva, as orientações sobre os cuidados, né, dessas comunicações. E aqui, então, foi perguntado, né, a sua própria mãe não poderia receber essa comunicação? A resposta da Pauline, que ela tome um lápis como o fazeis e tentarei dizer-lhe alguma coisa. Isso nos é muito difícil quando não encontramos as disposições requeridas para tanto. Então, olha que simplicidade que essa comunicação, que essa informação trouxe. A filha dizendo, olha, só minha mãe pegar o lápis, ela se concentrar e tentar, e eu vou tentar falar com ela para que ela receba a comunicação. Diferentemente de toda essa formalidade, desse processo, digamos, quase que burocrático, que hoje foi criado para que as comunicações só aconteçam em determinados centros espíritas, em determinadas circunstâncias em que você tem que passar primeiro ali por uma por uma entrevista no centro espírita para depois enviar para o grupo mediúnico. Olha só quantas e quantas dificuldades hoje foram criadas pelos próprios espíritas fazendo com que as comunicações se tornassem quase que cerimoniais. E nós mesmos aqui no nosso grupo de estudos percebemos, né, Fabi, a gente tem conversado sobre isso, de como é natural uma comunicação. Bastando, como foi colocado aqui pelo espírito, isso nos é muito difícil quando não encontramos as disposições requeridas para tanto. Quais seriam essas disposições? Primeiro, a própria capacidade mediúnica, né, que é a faculdade mediúnica para que o espírito possa se comunicar. E depois nós vemos ali toda a parte psicológica, toda a parte de fé que a pessoa tem para poder facilitar essa comunicação. Então, se o médium, nesse caso, ou a pessoa que deseja essa comunicação, não tem ali o equilíbrio, não tem a compreensão, a instrução para que essa comunicação aconteça, o espírito vai tentar fazer o que ele pode e vai encontrar, infelizmente, ali muitas barreiras por falta desse preparo. Mas a própria filha diz, quando ela trouxe essa orientação, eu achei assim de uma forma, uma, exatamente essa naturalidade que a gente vê. ela diz assim, que ela tome o lápis como eu fazei, que eu vou tentar dizer alguma coisa para ela. Olha só, imaginemos nós desencarnados querendo se comunicar e dizendo assim, olha, tentando intuir uma pessoa próxima, olha, pega o lápis, se concentre que eu vou tentar falar com você. E aí, quando ele tenta fazer isso, aquela pessoa está com a mente completamente fora dessa sintonia e o espírito então não consegue se comunicar porque nós criamos essa barreira. Então, esse tipo de incentivo naquela época era muito comum, Kardec, inclusive, ele instruía as pessoas a tentarem, entre aspas, desenvolver essa mediunidade, tentar perceber em si mesmo essa faculdade ali em estado latente pronta para aflorar. mas aí então nós criamos de muito tempo para cá criamos essa barreira que infelizmente acaba fazendo com que as comunicações fiquem restritas. Poderíamos dizer assim, vai trazendo um exemplo bastante simples, que as comunicações do plano espiritual para o plano físico elas seriam como a chuva, gotas que caem em todos os lugares sem nenhum tipo de impedimento. Mas nós, infelizmente, criamos canaletas ou seja, a mediunidade só acontece dentro de determinados canais de comunicação que nesse caso são os médiums específicos, são centros espíritas e as pessoas não percebem que elas próprias poderiam ter essa facilidade. Claro que nós temos ali uma série de orientações que são importantes, mas o bloqueio fomos nós que criamos. O Dudu colocou, não estar preparada é a situação de que essa comunicação não chegue, por exemplo, não estar preparada emocionalmente, não estar preparada de instrução para compreender a possibilidade dessa comunicação. Fabrício colocou, é muito natural, acho tão bacana, aliás, como a mediunidade é tratada aqui por todo o grupo, sem estrelismos, sem burocracias, tudo é muito simples e assim a mediunidade deve ser, assim ela sempre foi trabalhada tanto na época de Kardec como no trabalho do Chico mesmo. A forma como as coisas aconteciam naquela época era tão natural, mas as pessoas acabaram criando todo esse processo mais burocrático para que isso aconteça. Temos sustentadores aqui que nos ajudam bastante. Marião colocou, tu acha que seria bom fazer fora de um centro, em casa, isso não pode ser um tanto perigoso? Marião, as orientações que são passadas para nós não é necessariamente o ambiente onde você faz a comunicação, mas como você faz, quais são ali as instruções que você tem, se você compreende tudo isso. Se nós utilizamos Allan Kardec como referência para que essas comunicações aconteçam de uma forma saudável, ele próprio fazia, trazia para nós esse incentivo. Mas durante tantas e tantas gerações nós fomos então ali orientados com publicações, com orientações e tudo mais, para que isso não aconteça, que nós agora ficamos cheios de receios. E nós podemos ver aqui, por exemplo, Marião, como eu coloquei para vocês agora há pouco, a própria naturalidade com que as comunicações acontecem no nosso grupo. Por que que o nosso grupo tem essa característica especial, entre aspas, de termos aqui médiums que se comunicam com facilidade, ou melhor, que facilitam a comunicação por parte dos espíritos, cada um na sua casa e as outras pessoas não poderiam fazer? O que que o nosso grupo tem de especial que as outras pessoas não têm? Na verdade, nada, simplesmente é a naturalidade com que isso aconteceu. então, é essa preparação, essa instrução. Agora, o perigo que isso vai trazendo, e Kardec trazia, trouxe para nós no livro dos médiums, são os cuidados com relação ao objetivo, com relação à maturidade das pessoas para iniciarem esse processo, que tipo de comunicações elas desejam receber, quais são os cuidados que precisam ter na relação com os espíritos, enfim. Porque a mediunidade, na verdade, aqui o que nós estamos falando, que Pauline trouxe, é uma comunicação entre uma filha desencarnada com a mãe. E isso pode acontecer com naturalidade, inclusive, lá no ano de 1858, na primeira edição da revista Espírita, uma mãe sofria muito a perda de uma filha, e aí então, Kardec levou uma médium na casa dessa senhora, e a comunicação aconteceu na casa dela. Fizeram ali, conversaram e tudo mais, fizeram a evocação, a filha se comunicou. Por que que Kardec iria fazer aquilo e outras pessoas não poderiam? Claro que a gente vai dizer, mas Kardec era Kardec, mas ele não traz essa exclusividade de que ele tem mais poder do que os outros. Ele trouxe essa instrução no livro dos médiuns e em outras obras, para que isso se tornasse natural. Então, na verdade, é uma questão de o tempo vai passando e a gente vai tendo uma compreensão melhor dessa nossa relação com o plano espiritual. Então, exatamente, tudo vai do propósito. Tem pessoas que querem brincar com a mediunidade, isso é perigoso, porque, mais uma vez, não é uma comunicação apenas entre um parente desencarnado e um outro que ficou aqui encarnado. A mediunidade, ela possibilita a comunicação com qualquer pessoa, com uma personalidade, com um espírito que você queira conhecer, de você fazer com que isso, abrindo simplesmente ali a possibilidade para qualquer espírito se comunicar, aí que se encontra o perigo das pessoas, muitas vezes, se aventurarem no uso da mediunidade para satisfazer as idades e não com propósitos elevados. Então, se você pode fazer com propósitos elevados, você pode fazer também com leviandade. mediunidade. E aí, esse espectro entre aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, que vem todo o cuidado, toda a preparação para que nós sejamos bem instruídos, para fazer o bom uso da mediunidade. Eis aí uma grande questão. E é por isso que nós temos ainda muito o que aprender sobre o bom uso da mediunidade, propriamente dita. Dudo colocou lá em cima a simplicidade e o equilíbrio e fez com que nós tratássemos aqui a mediunidade como um avanço para nossos estudos, tanto para nós como também para os amigos do plano espiritual, facilitando esse intercâmbio. E eu sinto muito orgulho disso. É um orgulho positivo de perceber que como o nosso grupo cresceu nesse sentido, de estudarmos, de criarmos essa seriedade, essa responsabilidade e depois termos esse acolhimento dos amigos do plano espiritual. De perceber que aquilo que nós fazemos aqui no nosso grupo, grupos dentro de centros espíritas não fazem. Primeiro porque eles têm medo de fazer, porque foram instruídos que a mediunidade só pode ser feita desse jeito, daquele jeito, em outro lugar, qualquer coisa assim. Mas nós temos possibilidades de fazermos esse contato, sendo que outros grupos não fazem. Então assim, eu me sinto muito feliz por termos alcançado esse estágio no nosso grupo. Fabi colocou, quando a mediunidade é ostensiva, acho mesmo importante essa naturalidade, mas sempre com propósito útil bom. Recomendação que eu recebi quando criança, mas o desenvolvimento forçado não é um pouco perigoso? É aí que vem a instrução, Fabi, do porquê trabalhar a mediunidade. Então a mediunidade é um recurso neutro. A forma como você vai usar é que vai torná-la positiva ou negativa. E para isso, então, a doutrina espírita tem esse trabalho intenso de instruir as pessoas do porquê você quer fazer isso. Quais são os valores que você alimenta para iniciar essa comunicação? Quem são os médiuns? Por que querem essa comunicação? Tudo isso, então, vem exatamente através do aprendizado, através da instrução de cada um. Mariano colocou também a sintonia do grupo com a espiritualidade nisso tudo. Pois é. E isso poderia acontecer em qualquer comunicação dentro, entre as famílias. Kardec mesmo já publicou aqui para nós uma família, aliás, duas famílias, em que o pai, nesse caso, o esposo, tinha desencarnado e ele tinha ali comunicações constantes com a família, inclusive puxando a orelha dos filhos quando eles ali aprontavam naquela parte educativa. E Kardec publicou essas cartas, olha aqui então a comunicação daquela família que recebeu a comunicação do pai que havia desencarnado, do esposo que havia desencarnado e ele publicava. Com que objetivo ele publicava isso se não para mostrar naturalidade com que a mediunidade deve ser tratada na relação com o plano espiritual? Foram duas comunicações que ele postou. E isso mostra para nós exatamente a importância que ele dava para essa instrução, para esse entendimento sobre o que é exatamente a mediunidade. A Fabi colocou, né, bem isso, a finalidade útil, o que por si só requer bastante esforço no bem, de modo geral e ação consciencial. Quando era criança era tão natural que minhas amigas faziam consultas toda hora, né, aí recebia essa orientação, né. Pois é. A Angelina colocou, né, meu primeiro momento na doutrina foi vendo e dando comunicações, foi observada por duas instituições que passaram a orientação. Me deram dois anos de preparação para o início, para o início de trabalhar, né. Então, para quem é médium, né, desde cedo, passa por essas dificuldades, depois surgem ali as instruções e as coisas se tornam naturais. o Dudu colocou, né, os espíritos encarnados certos chegam e ainda vão chegar mais alguns, né, desencarnados nesse caso, Dudu. Ou encarnados você coloca. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, então. Ah, os espíritos aqui, né, sim, verdade. O próprio grupo vai se formando, né. Então, seguindo para nós aqui, né. Então, ela falou, né, que ela tome o lápis como o fazeis que tentarei dizer-lhe alguma coisa. Isso nos é muito difícil quando não encontramos as disposições requeridas para tanto, né. Então, só para fechar esse item número 4, quando um espírito, por exemplo, chega no lar de alguém e ele deseja se comunicar e percebe ali que as ideias sobre essas possibilidades, as disposições morais, as condições emocionais de cada grupo, de cada família, nesse caso, são completamente refratárias a comunicação dos espíritos. Eles ficam ali, mandam boas vibrações e vão embora. Sendo que eles poderiam, nesse caso, olha, vem pra cá, senta aqui, toma um chá com a gente, né. Os espíritos fariam isso com absoluta naturalidade. Mas a nossa relação, tanto aqui como do outro lado, ainda tem muito pra amadurecer. Os espíritos, ainda, que querem se comunicar precisam ter essa maturidade, porque tem espíritos que querem se comunicar de uma forma que acabam até prejudicando. São os processos obsessivos de familiares que estão juntos da família, mas trazem prejuízo. E, por sua vez, os familiares que não estão em condições de receber essa comunicação. então, é um processo, é uma via de mão dupla que precisa ser muito bem estruturada. Digamos assim, que entre plano físico e plano espiritual, tanto pra ida como pra volta, nós temos ainda pequenas picadas, né. E nós precisamos ainda construir grandes estradas, né, bem asfaltadas, bem sinalizadas, com responsabilidade pra transitar. Então, nós só temos ali pequenos corredores bastante simplificados e ainda temos muito ainda que construir nessa relação. E essa construção vem exatamente através das instruções sobre o que é a mediunidade e como bem utilizá-la e dos nossos valores pra que essas sintonias, essas conexões com o plano espiritual sejam bem desenvolvidas. No caso, por exemplo, nós nos moralizarmos pra que as nossas relações sejam elevadas e não simplesmente dizer eu quero conversar com o plano espiritual e o meu modo de vida é completamente desequilibrado, vou estabelecer relações nocivas com o plano espiritual pela própria afinidade que existe entre encarnados e desencarnados. Então, temos ali pequenos caminhos construídos. Mas ainda temos a possibilidade de expandir muito mais essa relação. Talvez ainda daqui a algumas gerações quando o entendimento sobre a realidade do plano espiritual estiver bem disseminado e a doutrina espírita tem um grande papel nesse processo que é exatamente levar esse entendimento pra todo mundo já que a doutrina espírita é a religião, digamos assim, a filosofia que traz essa naturalidade sobre mundo físico e mundo espiritual. Avançando e voltando um pouquinho aqui, por isso que ela diz assim aqui também, né? Se todas as mães estivessem bem compenetradas das luzes do espiritismo, quanta consolação para elas. E nós poderíamos aqui utilizar essa mesma ideia dizendo, se a humanidade, se as sociedades estivessem bem compenetradas sobre as luzes do espiritismo, não apenas consolação, mas quantas instruções nós receberíamos no plano espiritual. E tudo isso por quê? Porque nós não temos ainda maturidade moral e maturidade espiritual pra isso. Mas a maturidade vem com o tempo. Já que a doutrina espírita é muito jovem ainda, tem ali um século e meio de vida, então nós temos ainda muita coisa pra disseminar e muita coisa pra entender sobre o seu papel aqui no nosso mundo. No plano número 5, então, ela pergunta Aqui já começa a entrar mais numa relação pessoal, pessoal não, numa conversa mais específica sobre a realidade desse espírito, não mais a sua relação com sua família. Mas só pra abrir um parêntese rápido, essa ideia que nós temos sobre a maturalidade da mediunidade no trato com o plano espiritual é algo que precisa ser compreendido com os grupos com o tempo. Por enquanto, nós tivemos ainda esse fechamento nessa comunicação simples da época de Kardec pra cá por circunstâncias compreensíveis, exatamente porque a mediunidade precisava ser bem compreendida, as pessoas precisavam ser bem instruídas, mas com o passar do tempo nós teremos uma nova abertura nesse entendimento sobre essa realidade. Pra muitos, isso que nós estamos conversando hoje é quase que uma heresia. Dizendo que é um absurdo que isso não pode ser assim, basta nós estudarmos Kardec. Kardec trabalhava dessa forma. Somos nós que mudamos essa interpretação com receios por questões de segurança e como eu disse é compreensível. Mas com o passar do tempo nós precisaremos adquirir autonomia no trato na relação com o plano espiritual. Nós não precisamos de intérpretes pra conversar com o plano espiritual. É quase como se nós estivéssemos ali fazendo assim pra que eu possa receber o perdão de Deus eu preciso de um padre pra me confessar. Quer dizer que pra eu conversar com o plano espiritual eu preciso de um médium que seja devidamente credenciado numa instituição eu não posso ser um médium e ter essa comunicação natural com o plano espiritual? Então é isso que essa maturidade no entendimento da mediunidade vai mostrar pra nós. E mais uma vez nós temos uma prova concreta disso no nosso próprio trabalho. A forma natural como isso aconteceu. Vamos em frente. Número 5 então foi perguntado aqui pelo senhor deixa eu pegar aqui o nome dele de novo porque eu esqueci pelo senhor Pichon poderias dizer-nos porque Deus nos retirou tão jovem do seio da família da qual eres a alegria da consolação? Ela simplesmente escreveu relede ou seja reler aquilo que ela colocou aqui em cima Deus me chamou a si é um favor mas aqui ela não trouxe com clareza do porquê dela ter desencarnado tão jovem mas hoje a gente tem esse entendimento estudando sobre a desencarnação de jovens sobre programação reencarnatória sobre estar no plano espiritual é muito melhor do que estar no plano físico principalmente nessa condição feliz em que esse espírito aqui se manifesta mais uma vez quando nós estudamos da senhora Bertrand é aquela felicidade relativa da condição em que ela está no plano espiritual pela lucidez pelo esclarecimento e não pela condição moral de ter alcançado esse estado de felicidade pela evolução então esse espírito está bem no plano espiritual poderiam dizer-nos o que sentiste no instante da morte uma perturbação não acreditava estar morta fiquei com tanta pena de deixar minha boa mãe eu não me reconhecia mas quando o compreendi não foi a mesma coisa aqui também nessa resposta ela traz para nós aqui instruções importantes primeiro porque a perturbação veio que ela não se acreditava morta pela própria percepção do espírito de estar confusa de não ter esse entendimento até porque também pelo que se mostra aqui ela não tinha ainda esse conhecimento sobre a realidade do plano espiritual então ela se deparou com o plano espiritual e ali então ela teve que se adaptar com um reequilíbrio que foi chegando gradualmente mas depois foi colocado fiquei com tanta pena de deixar minha boa mãe aqui a gente vai lembrar num assunto que nós já tratamos nos nossos estudos anteriores de Maria João de Deus que assim que desencarnou o seu maior sofrimento foi por ter deixado os filhos aqui nesse caso essa jovem se vendo meio viva meio morta meio confusa percebendo que estava deixando a mãe e ali então vem aquela angústia de você perceber-se numa nova condição mas você resistir a isso porque você não quer fazer com que aquele ente querido passe por essa situação então essa confusão que é exatamente o que traz para todos nós nesse processo essa mistura de você trocar de realidade entre realidade material e realidade espiritual e ao mesmo tempo aquela confusão de sentimentos que vão surgindo espíritos que não querem deixar a vida que tinham espíritos que não querem se separar dos seus entes queridos espíritos que trazem suas crenças e trazem ali também o medo da morte tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo e cada um de nós vai criar uma realidade nesse momento em particular de acordo com o conteúdo que nós desenvolvemos com o passar do tempo mesmo para aqueles que são os espíritas mais convictos no momento da desencarnação como você não vai sentir a ausência sentir aquele medo aquela dor de você deixar por exemplo um filho para trás um companheiro uma companheira os pais os amigos nós não temos ainda porque para nós essa maturidade espiritual mais uma vez é algo que se encontra muito distante do nosso estágio atual então é muito natural que nós tenhamos essa fragilidade essa fragilidade emocional para lidarmos com essa separação então aquele espírita dizendo não, eu sou um espírita muito convicto aí de repente eu desencarno e deixo minha esposa para trás como é que eu vou tratar disso de uma forma natural então por isso esse estado de desencarnação esse estado de perturbação na desencarnação acaba tendo ali como um dos elementos digamos mais intensos exatamente ali o componente emocional não apenas o fato de você se ver morto ou se ver nessa nova dimensão mas você pensar em tudo aquilo que você está deixando para trás deixando para trás no sentido de você não mais poder desfrutar daquela vida que você tinha participando de uma forma direta você vai estar presente mas agora do plano espiritual que é muito diferente então esse momento para nós é um momento muito doloroso Angelina colocou há dois anos estudo diariamente o livro dos espíritos o livro dos médiuns e o evangelho tenho um compromisso comigo mesmo descobri que preciso estudar mais para conhecer outros livros a gente vai estudando aos poucos Angelina então estudando sempre sempre ampliando cada vez mais o nosso entendimento e André Luiz mesmo hoje de manhã por acaso numa rede social eu estava passando e tinha uma postagem dizendo sempre que você tiver possibilidade amplie o seu conhecimento com novos livros assinatura André Luiz olha que bacana isso é para nós sempre um motivo de estudarmos refletirmos é o que nós temos aqui hoje todos os dias temos oportunidade de viajar por novos campos por novas paragens para termos um conhecimento mais amplo então não apenas leitura que eu sempre coloco para vocês nós não apenas lemos livros nós estudamos livros e é esse estudo que traz para nós esse grande conhecimento então Pauline trouxe para nós ali o seu momento da desencarnação agora está completamente desmaterializado sim essa desmaterialização no sentido de não sofrer mais os efeitos do mundo material o desprendimento do corpo o desprendimento da família no sentido de agora ela ter a possibilidade de viver de um modo saudável com a mãe de não sentir mais aquela perda eu estou deixando a minha mãe eu vou sofrer muito por isso depois que ela se vê equilibrada no plano espiritual e a gente vai lembrar disso da senhora Folon que é na categoria dos espíritos felizes lá no livro Céu e Inferno quando ela dizia assim agora eu estou muito mais perto das minhas filhas do que quando eu estava encarnada já que uma morava num lugar a outra morava nos Estados Unidos a outra morava não sei aonde e agora ela dizia agora eu estou muito mais próximo das minhas filhas do que quando encarnada e para ter esse entendimento ela precisa então ter adquirido essa desmaterialização estar bem adaptada a essa realidade do mundo espiritual e desfrutar das potencialidades do espírito da conexão mental da facilidade de deslocamento de estar ali naquele ambiente de vibrações mais elevadas porque muitos espíritos estão no plano espiritual ainda ancorados nas suas emoções ainda materializadas na sua consciência ainda terrena então tudo vai depender exatamente desse processo de desprendimento enquanto isso o Dudu trouxe para nós aqui nosso amigo Aldegargo Afonso de Queiroz seria isso? nós vamos lá obrigado então querido amigo diz assim para nós a maturidade espiritual vem divagando aos poucos são vidas e mais vidas reaprendendo coisas imaturas que vocês médiums adquiriram durante tempos a mediunidade nesse entendimento vem trazendo subsídios elevados e assim tudo aquilo que a minha voz não poderia falar naquele tempo a minha escrita não poderia escrever naquele tempo tudo era subjeção perguntas eram feitas e as respostas seriam como vacilos pendentes em nossas histórias vividas o que eu quero dizer com isso a sua história mediúnica hoje é mais relevante do que a de ontem onde nada era acreditado como verdade mesmo no tempo dos melhores hoje como aqui nesse grupo vocês trazem respostas mais relevantes a nós também espíritos desencarnados e assim vamos ajudando o médium a trazer uma resposta e a verdade a nós que nos colocamos cientes de que esse trabalho do médium é a resposta ideal para os dias de hoje e agora se me fez entender tudo bem senão um dia entenderão então muita paz nosso amigo Aldegado que trouxe para nós aqui o entendimento é exatamente isso então essa esse amadurecimento para todos nós que vai chegando aos poucos então porque cada geração de espíritas vai trazendo um entendimento de acordo com a interpretação que faz basta a gente lembrar por exemplo que 60 anos no passado nós encontraríamos ali o Chico Xavier psicografando ao vivo na televisão hoje quando se fala sobre o médium psicografando na internet quando a gente vê um vídeo ele é criticado por isso e o Chico psicografava na televisão e aí claro que a gente vai dizer mas o Chico era o Chico na época dos melhores como foi colocado pelo nosso amigo aqui né só que na verdade ali o médium o que ele precisa ter é entendimento do seu papel o que ele precisa ter é conhecimento daquilo que ele faz do porquê fazer então nós não vamos dizer que somente médiums que passaram naquele no concurso de grandes médiums serão capazes de psicografar basta que o médium tenha entendimento nós temos aqueles médiums iniciantes temos aqueles médiums mais desenvolvidos e mais do que isso não apenas os médiums mas o próprio público que está se relacionando com esse conteúdo como foi colocado aqui pelo Queiroz né obrigado obrigado então como foi colocado pra nós aqui né do nosso amigo quando ele coloca né olha só que interessante quando ele diz assim perguntas eram feitas e as respostas seriam como vacilos pendentes em nossas histórias vividas e ele diz ainda o que eu quero dizer com isso a sua história mediúnica hoje é mais relevante do que a de ontem onde nada era acreditado como verdade ou seja somente os grandes médiums tinham as mensagens reconhecidas os médiums digamos comuns né exatamente como mentiras onde nada era crédito então quer dizer era questão de animismo eram espíritos mistificadores nada era possível então você precisava ter credencial de médium credencial de espírito pra que houvesse uma autenticação daquela mensagem olha que burocracia e Kardec coloca o bom senso já é o suficiente pra que você faça uma filtragem do conteúdo que vem nessa relação entre plano físico e plano espiritual então é disso que nós estamos colocando né e o Aldegardo trouxe pra nós exatamente essa visão agora do plano espiritual como os espíritos veem essa nossa relação de que forma que eles encontram em nós essa disposição de aceitar essa possibilidade de uma comunicação natural então com certeza isso vem com o passar do tempo então há necessidade de um amadurecimento dos médiums um amadurecimento do público um amadurecimento das instituições pra que quando o tempo conforme o tempo for passando todo mundo começa a ver isso como natural porque no passado até mesmo fora da doutrina espírita a mediunidade era vista como algo pecaminoso como algo demoníaco que até hoje é assim então se lá fora existe a crítica dizendo que isso é coisa do mal dentro do meio espírita existe essa ideia de que não é e não é verdade de que somente aqueles bem credenciados são capazes de fazer Francisco Cândido Xavier foi o nosso benemérito para vencer e aos poucos o passado sem crédito e muitos chegaram e chegam que alegria para todos vós então felizmente estamos ali vendo um grande amadurecimento de muitos outros médiums que começam também a trazer essa credibilidade nessas comunicações então realmente é com o passar do tempo é com paciência que a gente vai conseguindo ter essa compreensão porque quanto mais médiums bem instruídos bem equilibrados mais instruções nós recebemos e mais portas se abrem nessa nossa relação com o plano espiritual não temos pequenas portas restritas temos muitas outras portas que vão se abrindo e quanto mais portas se abrem mais a gente se convence de que o mundo espiritual é real de que a nossa relação é uma relação natural e positiva com esse novo plano com esse outro plano então isso é muito bacana para nós mas aos poucos tudo vem com paciência tudo vem com o tempo é importante a gente acompanhar isso com atenção e fazer a nossa parte trazer aqui a nossa contribuição Bom dia Fletcher para finalizar meus amigos aqui deixa eu pegar aqui deixa eu ver rapidinho então só para a gente poder concluir aqui o nosso estudo então foi trazido então se ela se encontra desmaterializada sim poderias dizer quanto tempo ficastes no estado de perturbação fiquei seis de vossas semanas então um mês e meio aproximadamente então nós temos aqueles que ficam algumas horas como nós vimos ali no Frederico Figner trazendo para nós ali através do Chico o livro Voltei nós temos outros que ficam durante anos durante décadas durante séculos séculos vivendo nessa mesma condição olha só como foi o despertamento dela porque como nós lembramos aqui ela não se identificava aqui como um espírita portanto era uma jovem uma jovem que não tinha qualquer noção sobre a realidade do mundo espiritual e acabou vivendo ali as suas dificuldades porque não queremos essa ilusão que a idade vai trazer algum privilégio no plano espiritual quando nós falamos sobre crianças desencarnando existe uma equipe trabalhando intensamente para ajudá-las mas lembrando que nossos filhos são espíritos como foi trazido pelo professor Hernani Guimarães Andrade quando ele fala sobre isso ele mostra que mesmo as crianças trazem ali espíritos que são bastante maduros ou espíritos que são bastante perversos e quando se fala desencarnação de jovens não quer dizer aquela história que o jovem que desencarnou é aquele espírito que vai ser levado para uma comunidade juvenil no plano espiritual isso vai depender da condição desse jovem no caso dela como nós vimos aqui seis semanas que ela ficou ela só se reconheceu no cemitério e compreendeu nós vamos perceber isso aqui agora só analisando essa condição que ela percebeu através de um estado de choque esse choque seria ela viu o corpo dela e ela se viu no cemitério diferentemente de outros espíritos que despertaram por exemplo nas próprias comunidades no plano espiritual sendo esclarecidos por outros espíritos e tudo mais ela despertou no cemitério vejamos então aqui o impacto que ela sofreu e ela traz uma comunicação diz assim aqui nesse caso é um recadinho que ela vai depois pedir para que eles entreguem para a mãe mãe estou sempre ao teu lado vejo-te e compreendo muito melhor do que quando tinha o meu corpo deixa pois de lado essa tristeza pois não perdeste se não o pobre corpo que me havias dado tua filha está sempre aí não chores mais ao contrário rejubila-te é o único meio de te fazer o bem e a mim também nós nos compreendemos melhor dir-te-ei muitas coisas agradáveis Deus me permitirá nós oraremos juntas virás entre esses homens que trabalham para o bem da humanidade tomarás parte em seu trabalho seus trabalhos e eu te ajudarei isto servirá para o nosso mútuo adiantamento tua filha que te ama Pauline então ela faz um convite para que a mãe se aproxime da doutrina espírita e comece a fazer parte desse grupo de trabalho e depois ela coloca dareis isso a minha mãe ser-vos-ei grata pensais que a convalescência de vossa mãe seja ainda longa isso vai depender das consolações que receber e de sua resignação então quer dizer essa convalescência no sentido do reequilíbrio da aceitação desse desse processo que ela está vivenciando lembrais de todas as vossas reencarnações não não de todas a penúltima aconteceu na terra sim eu estava numa grande casa de comércio em que época foi no reinado de Luís XIV no começo ele começou a reinar ali por volta de 1660 1650 por ali então século XVII lembrais de algumas personagens desse tempo conheci o senhor duque de Orleans que comprava em nossa casa também conheci mazarino e uma parte de sua família vossa última existência serviu muito ao vosso adiantamento como espírito não me pôde servir muito porque não sofri nenhuma prova foi para meus pais antes antes que para mim um motivo de prova bom aqui pessoal deixa eu pensar aqui rapidamente quando ela fala que os pais viveram aqui uma prova da separação dos filhos nós não conhecemos o histórico desse grupo mas podemos ver que ela desencarnando na juventude ela não teve ali grandes experiências para dizer que aquela experiência para ela foi proveitosa a não ser servir de instrumento de prova para os pais mas ele pergunta e vossa penúltima existência foi mais proveitosa aquela em que ela trabalhava numa casa de comércio sim porque nela fui muito provada revezes de fortuna a morte de todas as pessoas que me eram caras fiquei só mas confiante no meu criador tudo suportei com resignação dizei a minha mãe que faça como fiz que aquele que lhe levar minha consolação por mim aperte a mão de todos os meus parentes a Deus então ela diz que na última encarnação ela teve todos esses revezes vivendo todas essas dificuldades e a grande vitória para ela para ter tido agora esse mérito que ela vive hoje foi exatamente o fato de se resignar com a perda de manter a confiança em Deus de manter a confiança nos seus desígnios de acordo com a crença que ela abraçava então a penúltima encarnação foi proveitosa essa ela pode ter vindo digamos assim como um espírito missionário cuja missão era servir de prova para os pais para aprenderem a lidar com a perda como a mãe está vivendo agora que é parte desse processo de aprendizado para ela também então essa foi Pauline o espírito que nós acompanhamos agora essa jovem que desencarnou e enquanto isso nós tivemos aqui a comunicação da nossa querida Ana trazendo para nós aqui uma mensagem vamos lá diz assim para nós queridos amigos sinta o nosso carinho em um abraço e que a paz do nosso mestre Jesus esteja sempre em nossos corações amigos é bom ouvi-los falar das comunicações entre os planos espiritual e físico com esse carinho e maturidade de fato a mediunidade é algo natural mas requer do médium compromisso com o bem e responsabilidade daí por isso a necessidade contínua de estudo e de uma conduta sempre amorosa e caridosa por isso diz-se que à medida que o mundo avançar para a sua condição de regeneração a mediunidade será bastante natural afinal já teremos consciência da necessidade de estudo e a conduta amorosa e caridosa será um modo de viver muitos de nós ainda veem nos estudos um sacrifício e no vigiar e orar uma prédica evangélica que somente a lembrada nos templos religiosos que deveria ser um compromisso diário assim como a necessidade de escolher condutas amorosas sempre uma sede do espírito que precisa ser saciada uma sede do espírito que precisa ser saciada dia a dia momento a momento não tenhamos ilusões o mundo de regeneração não virá como um presente dos céus porque a lei do trabalho e do progresso andam juntas então até lá ainda caminharemos entre limites que se fazem necessários em face da imprudência e da preguiça moral que ainda existe e muito entre nós mas não é só ainda existe muita incredulidade e observem quantas vezes nós mesmos colocamos colocamos limites às comunicações entre o plano espiritual e material que não precisa de médiums propriamente para enviar mensagens e recados amorosos ou mesmo para fomentar discórdia e tristeza o que ainda é mais comum infelizmente podemos dizer que os espíritos encarnados e desencarnados coabitam interagem estão em perene contato que se faz com relação aos irmãos mais esclarecidos por meio das energias sutis e suaves que emanam das ações do bem do esforço de cultivar a fé do estudo de assuntos elevados e de fato é assim a gente pensa em comunicação entre plano físico e plano espiritual através de palavras e não simplesmente na relação que existe íntima simplesmente de pensamento é pensamento sentimento a sentimento a vibração a vibração e a integração com os irmãos infelizes sofredores pelas diversas razões se dá na medida em que igualmente por diversas razões nos aproximamos deles em razão dos nossos anseios igualmente infelizes medo falta de fé falta de perdão raiva ou mesmo quando elegemos para nós o cultivo de prazeres baixo maledicência falta de compromisso com o bem e com os nossos deveres vigiai e orai disse Jesus lembram-se da passagem evangélica quando Jesus pergunta se os discípulos sabiam quem ele era Pedro responde incontinente és o Cristo de Deus mestre porém logo em seguida quando Jesus diz que ele iria ao sacrifício e Pedro tenta dissuadir o movido talvez por um anseio amoroso mas angustioso e despovido de fé Jesus chama-lhe atenção na obra do irmão Humberto de Campos Boa Nova está registrada a advertência do mestre de que como podemos nos sintonizar facilmente com ambos os planos nós veremos essa passagem em breve meus amigos vou separar aqui no próximo encontro a gente fala sobre ela cuidemos de quem de com quem sintonizamos e lembre-se podemos lhes dizer o quanto amamos e que estamos com vocês por meio do vento que lhes surge que lhes sussurra a esperança na luz do sol e que lhes aquece no calor de uma prece muita paz queridos com Jesus sempre em nossa mente e em nosso coração então essa que é a mensagem da nossa querida Ana lembrando exatamente isso a maturidade virá com o tempo conforme a própria humanidade também amadurecer moralmente e também espiritualmente como a gente fala sobre o espiritismo não é religião do futuro mas é o futuro das religiões serão exatamente essas escolas do espírito que terão também uma nova relação com o plano espiritual demorará para acontecer certamente porque nós ainda temos muitos dogmas muitas barreiras para quebrar mas inevitavelmente o plano espiritual vai começar a quebrar essas barreiras que nós criamos fazendo com que isso também surja de uma forma natural e veremos os espíritos presentes em todos os lugares a Angelina colocou para nós mediunidade é uma oportunidade oferecida ao ser para trabalhar débitos de vidas passadas então o porquê da mediunidade porque o médium é médium e o que ele precisa fazer para poder tirar todos os benefícios dessa faculdade de que agora ele dispõe assim como todas as outras achei interessante ela sempre nos desejar que a paz de Jesus esteja em nossos corações e no final ela colocar que fiquemos em paz Jesus esteja em nossa mente e corações com Jesus em nossa mente e corações pois é então sempre tenhamos Jesus em nossas mentes e nossos corações nossos corações para que nós possamos sentir essas melhores virtudes e em nossas mentes para que nós sejamos sempre direcionados por esses ensinamentos e possamos conduzir nossas vidas com equilíbrio com responsabilidade sempre nos aproximando daquilo que ele nos ensinou então é isso meus amigos encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje tivemos oportunidade de conversar sobre um assunto muito sério e que dentro do nosso meio do meio espírita isso ainda vai demandar muitas reflexões